Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o Como Platinar. Hoje apresentaremos aqui, como guia de troféus, Assassin's Creed Odyssey. Já temos no Como Platinar todos os Assassin's Creed de Playstation 4, a exceção do Valhalla e a exceção da coleção Chronicles, aqui nos guias de platina. Então, caso você busque algum outro acesso para platinar, também você encontra em nossa playlist do Como Platinar. Esta série, o Como Platinar, tem como objetivo falar como você pode chegar à platina dos jogos e a gente geralmente não faz vídeos curtos para isso. Porque o meu objetivo aqui é destrinchar cada um dos troféus e explicar da forma mais detalhada possível para poder auxiliar você como você vai chegar na platina. Na descrição você encontra o tempo de cada uma das partes e cada um dos troféus que a gente vai falar aqui e isso vai facilitar para você navegar, se você não quiser assistir todo o vídeo ou se em determinado momento você sentir que eu estou enrolando demais, que eu estou falando mais do que eu deveria e geralmente isso acontece. Na descrição você encontra o tempo de cada uma das partes para poder navegar. Primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução aqui, falar de quanto tempo demora, troféus perdíveis, etc, desse jogo. E depois a gente vai passar direto para os troféus, que eu dividi em alguns grupos. Primeiro, troféus mais importantes. Nós vamos falar de alguns troféus que eu considero os mais importantes, por primeiro. Depois nós vamos falar dos troféus do navio, nesse jogo que você tem que sim evoluir um navio e tem batalhas navais, nós falaremos deles agrupando todos. Troféus de missões secundárias. E por fim, troféus de miscelânea, que é a grupa tudo que não entra nas outras categorias. Em termos de tempo para platinar, o Odyssey deve girar em torno de 70 a 100 horas. É uma diferença de tempo ali bem considerável, né? Essas 30 horas que passam de 70 a 100. Mas o Odyssey é um jogo de RPG e tem muitos conteúdos diversificados para você fazer ao longo da platina. Então se você for um jogador mais objetivo, muito provavelmente você vai platinar mais rápido. Se você gostar de fazer tudo o que o jogo oferece, você deve girar em torno até mais de 100 horas. Porque o Odyssey realmente é muito rico em conteúdo e depende de como você vai abordá-lo. Em média, o tempo deve girar em torno disso, 70 a 100 horas. A dificuldade desse jogo é muito baixa. Eu daria uma nota 3 de 10, porque realmente o jogo não oferece nada em termos de dificuldade. Numa IPST o jogo tem a dificuldade 5-2. É um jogo que assim, cara, se você pegar para platinar, você só não platina se não quiser, se cansar, se achar o jogo muito demorado, etc. A dificuldade não vai ser problema no Assassin's Odyssey. Nós temos que, como sempre, fazer agradecimentos aqui no Odyssey às pessoas que me ajudaram a fazer essa platina. A série que nós fizemos aqui no canal da platina ao vivo do Assassin's Creed Odyssey, foi a série de maior sucesso ao vivo que nós fizemos até hoje na história do nosso canal. E por isso é, neste momento, praticamente impossível de eu citar o nome de todas as pessoas. Cara, foram centenas de pessoas que me ajudaram no chat dessas lives. O que eu vou fazer, cara, aqui no Odyssey, para não deixar ninguém de fora, que é o que eu não quero fazer, é deixar um comentário fixado aqui no Como Platinar, para tentar agradecer a todos. Os que quiserem, por favor, podem responder o comentário. Eu deixo ali um agradecimento particular a cada um de vocês, porque realmente, galera, do fundo do coração, só tenho a agradecer a todos que participaram enquanto a gente jogava esse jogo ao vivo aqui no canal. Então, muitas pessoas me auxiliaram com dicas ao longo da minha jornada e é impossível eu conseguir citar o nome de todas aqui. São muitas pessoas e todas elas têm o meu agradecimento. Eu vou deixar um comentário fixado aqui no Como Platinar, para poder chegar a todo mundo que pôde me auxiliar. Muito obrigado mesmo e sinto muito por não poder citar o nome de todos aqui, porque realmente é muita gente e isso me deixa muito feliz. Obrigado a todos mesmo pelos comentários. Eu tento agradecer a todos particularmente, se isso for possível. Muito, muito, muito obrigado, galera, pela ajuda que vocês me deram ao longo dessa série de Platina ao vivo do Odyssey. Pois bem, o Assassin's Creed Odyssey é um jogo que tem um único troféu perdível. O troféu perdível se chama Nos Braços de Afrodite e ele pede para você passar a noite com outro personagem. De resto, todos os troféus do Assassin's Creed Odyssey você pode jogar na ordem e como você bem entender, porque você não os irá perder. Não existe troféu perdível no Assassin's Creed Odyssey a não ser este troféu de passar a noite com outro personagem. Nós falaremos dele em breve, mas já adiantando. É um troféu perdível, mas muito dificilmente você o irá perder. Muito dificilmente. Para matar a charada, se tiver alguma opção de diálogo que aparecer um coração, você sempre seleciona ela. E esse troféu será seu. Não tem como, desta maneira, você o perder. Se aparecer um coração no diálogo, você seleciona o coração até o troféu cair e a gente falará dele em breve. Dificuldade do jogo? Você pode selecionar qualquer uma. Como eu disse, o jogo é simples, mas é óbvio. Se você estiver jogando nas dificuldades mais hardcore, você vai sofrer um pouco mais. Você vai ter um desafio maior. Mas isso, de fato, não é preciso para a platina. A platina não lhe obriga a jogar em nenhum nível de dificuldade. Então você pode jogar do easy até o mais difícil. Eu joguei na dificuldade normal. O jogo foi tranquilo. Falarei disso também mais detalhadamente em breve. Mas o jogo não lhe obriga a jogar em nenhum nível de dificuldade. Então fique à vontade para jogar em qualquer um. Do easy ao mais difícil é indiferente para a platina. Escolhas nos diálogos? Tanto faz. Lembrando a questão do coração para o troféu nos braços de Afrodite, que é o único troféu perdível desse jogo. Tanto faz o que você escolher em diálogos, o que você fizer ao longo dessa campanha. Algum personagem pode morrer, algum personagem pode ficar do mal, pode ficar do bem, etc. Sim, isso vai ser um reflexo da história. Mas para a platina não vai ter nenhuma mudança. Então sinta-se muito livre para fazer o que você bem entender nesse jogo. A não ser, como sempre, o troféu nos braços de Afrodite, que requer que você passe a noite com algum personagem do jogo. Sempre selecione o coração para não perder isso. Até pelo menos você ganhar o troféu. De resto, cara, faça o que você quiser. A escolha, as decisões, os finais da história não vão influenciar nessa platina. Em termos de bugs, você deve tomar grande cuidado nesse jogo com o troféu chamado Companheiro de Hermes. Muito cuidado com esse troféu. Se o Assassin's Creed Odyssey tem um troféu perdível, que é nos braços de Afrodite, que é um troféu muito simples. Por outro lado, ele tem um troféu que é um pouco bugado no seu funcionamento e na forma como ele vai cair para você. Que é o Companheiro de Hermes. Ele pede para você descobrir todas as sub-regiões da Grécia. E por que ele é bugado? Nós falaremos especificamente dos requisitos mais adiante no Complatinar, mas já adiantando. O troféu é bugado porque você pode fazer todas as regiões, sub-regiões, descobri-las todas, e ele não pipocar. O que alguns guias da internet dizem? Pode ser que você faça esses requisitos se o troféu pipoque cerca de dezenas de horas depois. Ou seja, você vai estar jogando o jogo 20 horas depois e o troféu vai cair do nada. Pode acontecer. Como pode também o troféu nunca pipocar? Como pode, como foi no meu caso, pipocar de primeira normalmente como deveria acontecer. Então assim, sabe aquela ideia? O seguro morreu de velho? A gente aqui vai prevenir para não remediar. A gente vai tomar cuidado para não perder esse troféu. Já a dica, o troféu, companheiro de Hermes, pode bugar para você e o que você vai fazer? Nós vamos falar dos requisitos desse troféu em breve. Mas lembre-se de que enquanto você explora as sub-regiões da Grécia, é interessante deixar uma sub-região pelo menos aberta. Uma sub-região pelo menos aberta. Memorize isso enquanto você estiver jogando Assassin's Creed Odyssey. Porque quando essa última região ou essa que você deixou aberta sobrar como última, quando você vê que está tudo explorado menos essa última sub-região, você faz um save no jogo. De preferência, cara, salve em tudo que você puder. Se puder salvar, cara, em qualquer lugar salve. Nuvem, pendrive, videogame, não importa. Faça vários saves, vários saves slots. Previna-se. Tendo feito o save, entre na região. Caiu o troféu? Maravilha. Erga as mãos, o troféu é seu. Se não cair o troféu, faça loading e tente novamente. Apenas uma dica inicial aqui com relação a bugs. Este troféu pode bugar para você. Não ocorreu comigo. Para mim, ele caiu como deveria na hora em que eu explorei a última região. Mas lembre-se de fazer isso. É aquela frase. O seguro morreu de velho. É melhor prevenir para não remediar. Você quer ganhar esse troféu, você não quer ter problema. Pode ser que não ocorra o problema. Mas é melhor você ter uma segurança de que, de fato, você vai estar ali assegurado deste problema. Então, ter o save antes de explorar a última região é algo que vai te deixar mais tranquilo. Mais algumas informações na introdução. O Ubisoft Club lhe oferece, como sempre nos jogos do Ubisoft, recompensas. E no caso do Assassin's Creed Odyssey, isso foi uma mudança recente. A Ubisoft Club, por ter sido descontinuada, foi um serviço descontinuado, passa a dar aos jogadores todas as recompensas automaticamente que antes você teria que resgatar com seus pontos. Então, no Ubisoft Club, pela descontinuidade do serviço, você já vai começar o Assassin's Creed Odyssey com muitas coisas bacanas. itens lendários, conjunto de armaduras do Ezio, conjunto de armaduras que remete ao Assassin's Creed Valhalla. Você vai ter muitas coisas que vão lhe facilitar a jornada, inclusive para troféus de itens lendários, já desde o início. Então, a minha dica é, quando você começar o Assassin's Creed Odyssey, observar, não precisa ser assim no primeiro minuto, mas quando você estiver aí com umas duas horas de jogo, observar no pause e nos seus equipamentos, se você recebeu, de fato, esses equipamentos do Ubisoft Club, que para mim, caíram automático pela descontinuidade do serviço. Isso pode mudar daqui a uns anos, então se você está assistindo esse Compactão em 2025, eventualmente a coisa está diferente aí nesse ano. Mas em 2021, eu comecei esse jogo, joguei ele em 2021, e tudo caiu para mim automático. Conjunto do Ezio, armas, tripulação para o navio, tudo automático, e isso vem direto no jogo, não precisa pagar por isso, e facilita bastante a sua platina. Acho que isso é interessante de se falar, porque é uma mudança desde o último Compactinar que a gente fez. O último Compactinar da série Assassin's, que foi o Origins, não tinha isso ainda. O Ubisoft Club ainda existia. Agora, foi descontinuado, tudo cai para você, automaticamente é festa. Cavalo Voador. Essa é uma dica, pode parecer boba, mas não é. Na loja do jogo, isso você consegue quando pausa e aperta para a direita, você vai acessar, tendo a possibilidade de comprar muitos itens com dinheiro pago, todo dinheiro é pago na real, né? Com dinheiro real, você vai pagar com dinheiro em microtransações, e poder comprar alguns itens cosméticos para o jogo, alguns cavalos especiais, algumas armaduras, algumas armas, pacotes de aceleração, tudo isso na loja do jogo. O que ocorre? Existe lá na loja um item, particularmente, que foi o que eu peguei, gratuito, que é um cavalo voador, um cavalo que tem umas asas roxas. Este cavalo é uma dica que você pode tomar ela, como pode não tomar. Você pode tomar essa decisão, enfim, fique livre para isso, a platina não vai ser influenciada por isso, mas é um facilitador da platina. Se você pegar esse cavalo gratuito na loja, ele vai lhe facilitar na navegação do jogo, porque é um cavalo que, em questão de dano, em questão de verticalidade, você não vai precisar se preocupar muito. É uma dica bem básica, eu não vou perder muito tempo aqui, mas é uma recomendação, assim, se você quiser ter um cavalo interessante, você pode pegar de graça na loja esse cavalo voador, que tem as asas roxas, para a verticalidade do jogo, para você descer montanha, subir montanha, etc. Ele é muito bom para navegar, caso você queira, não precisa pagar nada por isso, ele está na loja. Muitas vezes as pessoas nem entram na loja, porque tem itens de microtransação lá, e acho que em geral os jogadores não gastam dinheiro real, com os jogos, especialmente um jogo tipo como o Odyssey, então vale a pena entrar na loja, pelo menos para pegar esse cavalo gratuito, dica aqui inicial. Assim como no Assassin's Creed Origins, o Odyssey é um jogo de RPG, por isso ele tem um sistema de builds, para o seu personagem, seja o Alexios, seja a Cassandra, não importa quem você escolher, e tem um sistema de level, que deve ser respeitado. Você pode com habilidade, encarar alguém, inimigos, enfim, de levels, muito acima do seu. Você pode, dependendo, se você for um jogador bom, você pode conseguir encará-los. Mas a ideia dos RPGs é jogar com paciência, jogar na escalada da sua evolução, não tentar fugir muito do caminhar, da escada que você está fazendo para evoluir o personagem, porque mais cedo ou tarde, você vai ter um nível adequado para enfrentar determinado inimigo, determinada missão. Então você pode sempre voltar mais tarde, se o desafio que for colocado contra você, for muito difícil naquele momento. É um segredo de paciência nesses jogos. Para você platinar o Assassin's Creed Odyssey, nessa linha de escalada de evolução, basta você fazer tudo o que o jogo oferece. Se você fizer tudo, como o Horizon, como o Homem-Aranha, que são outros jogos, você vai platinar esse jogo. Se você fizer todos os pontos de interrogação do mapa, você vai platinar esse jogo. Todas as missões que o jogo oferece, você vai platinar. Agora, o meu objetivo aqui no Como Platinar, é mostrar como você pode platinar esse jogo de um modo mais direto. Se você jogar tudo, você platina. Mas jogando tudo, você vai ter um tempo consideravelmente superior, ao que a platina exigiria como mínimo. Então assim, para mim, muito embora você possa fazer tudo, se você quiser, para platinar, o caminho mais direto, é você focar na história principal, e ir fazendo ela, porque a história principal, geralmente, ela nivela com o nível do seu personagem, e vai andando. Depois, você vai fazer as missões secundárias, que eu dividi aqui no Como Platinar, numa sessão, chamada Troféus de Missões Secundárias. Você faz aquelas lá, que estão mais de acordo com o seu nível, é claro, não vá muito à sua frente. Depois, faça atividades secundárias, como mercenários, cultistas, como a questão do Coliseu, dos desafios da arena, e vá avançando. Evoluir o barco, conforme você vai fazendo as atividades secundárias, também é fundamental. E, basicamente, você pode ficar e girar em torno disso, deste eixo que eu vou apresentar aqui, para a platina do jogo. Você não precisa espraiar muito, avançar muito sobre outras coisas, caso você queira apenas a platina. Se você quiser realmente ter uma experiência completa do Odyssey, você irá platinar este jogo fazendo tudo o que ele oferece. Apareceu uma missão? Faça. Apareceu um ponto de interrogação? Faça. Assim, você irá platinar. mas não foi o que eu fiz. O meu objetivo neste jogo era platinar e tentar fazer em um tempo menor. Para tanto, eu recomendo este eixo. História principal, que ela costuma nivelar com o seu personagem, e você vai evoluindo conforme a faz. Missões secundárias, atividades secundárias, e conforme você vai fazendo isso, e pegando elementos como equipamentos, como itens para poder evoluir, você vai já jogando isso no seu build, e jogando isso no seu barco, para poder fazer a evolução do navio, que é algo fundamental, um dos principais troféus deste jogo, e deve te dar algum trabalho. Quando você, e se você escolher a rota de jogar o jogo, de uma forma mais direta, sem fazer tudo o que ele oferece, você vai acabar tendo problema para encontrar algumas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive problema para encontrar alguns pontos submersos, nós vamos falar disso, que você tem que fazer todos eles, e algumas tabuletas, que é um item fundamental para você evoluir o navio, e elas ficam dispersas em alguns locais do mapa. No entanto, existem mapas na internet que mostram a localização de todos os pontos submersos, e de todas as tabuletas, assim como de todos os cultistas, por exemplo. Então, na descrição eu vou deixar a localização de tudo isso. Caso você queira jogar esse jogo de uma forma direta, você vai conseguir através desse guia. Você vai partir direto para os pontos necessários para a platina, sem desviar muito a rota, vai platinar em pouco tempo, e vai saber onde as coisas se localizam, porque na descrição eu irei deixar isso. O Assassin's Creed Odyssey, é um jogo que tem o sistema de build, como eu falei, mas esse sistema de build, muito embora ele seja muito rico, eu não diria que ele é assim tão complexo. Ele acaba, sim, facilitando a sua jornada no jogo, mas ele não vai ser determinante para te travar em determinada parte do jogo. Ele não é um RPG super difícil. Você não vai estar encarando aqui a complexidade de alguns dos Final Fantasy antigos, por exemplo. O Assassin's Creed Odyssey é um jogo que, sim, pode te facilitar, se você, por exemplo, tiver um build de assassino, se você tiver um build com efeitos de veneno, de fogo, etc. Mas isso não vai ser determinante, e você vai conseguir, independentemente do seu build, jogar esse jogo muito bem. Porque ele não é um jogo tão difícil, especialmente se você jogar nas dificuldades mais baixas. No entanto, uma dica fundamental aqui que deve ser dada, é que esse jogo, diferentemente de tudo que eu já encarei em Assassin's Creed, tem alguns momentos em que, se você falhar o Stealth, você vai encarar batalhas muito extensas. Não significa com isso que são batalhas que você necessariamente irá morrer, mas são batalhas muito extensas. Muito extensas mesmo. Um grande pro player, que é o Brian Scott, que platinou esse jogo junto comigo praticamente, disse uma frase que me marcou assim, cara, que as batalhas são tipo formigueiros. Quando você entra em um forte, e acaba sendo visto por inimigos, às vezes, eu não quero exagerar aqui, cara, você vai ficar 20 minutos lutando com os caras, e eles não param de vir. Vem inimigos de fora, vem inimigos de dentro, é muita gente. Então, muito embora esse seja um jogo direto, inclusive na questão de build, é interessante você sempre focar um pouco no lado do Stealth, e tentar fazer as coisas no Stealth, para evitar que você perca esse tempo que ocorre quando você é visto e torna esses combates de formigueiro muito extensos. Não é que eles são difíceis necessariamente, mas são combates muito demorados. Eu perdi as contas de quantas vezes eu os encarei, porque eu, quando falhava o Stealth, ia no combate, e ficava lá um tempão lutando com os caras. Então, uma dica já de cara, é que esse jogo, e isso, novamente, como eu disse, eu não vi em nenhum outro Assas, não vi no Odds, e não vi nos que não eram RPGs que vinham antes, Valhalla eu ainda não joguei. No Odds, você tem essa dinâmica, de que se você for visto, você vai encarar uma horda de inimigos, que, cara, demoram muito para você matar. Então, nesse momento, eu acho que é interessante você saber disso, e tomar algumas decisões, muito embora o build não seja determinante na sua platina, para você, pelo menos, ter alguns equipamentos, algumas habilidades também, para facilitar na hora do Stealth, para evitar que você perca tempo. Às vezes, é melhor que, se você for visto, você saia do Forte, escape, fuja, e volte mais tarde para tentar de novo no Stealth, porque o combate demora e vai te tirar muito tempo, requer um pouco de paciência. Qual é o level máximo do Assassin's Creed Odyssey? Isso aqui era uma dúvida enquanto eu jogava. O level máximo do Assassin's Creed Odyssey é 99. Ah, mas eu não tenho as DLCs. Pois bem, eu também não tinha instalado as DLCs enquanto eu estava jogando. Não existe limite do nível 50, mais como existia no lançamento. Geralmente, os requisitos de platina, os mais difíceis em termos de level, eles giram em torno do nível 50. Então, você não precisa se preocupar com isso, você pode ficar bastante forte. Se quiser chegar lá no 99 para platinar, pode fazer. Vai estar perdendo um pouco de tempo, vai estar desenvolvendo o jogo mais do que deveria para platina, mas você pode evoluir tranquilamente até o 99, mesmo sem ter as DLCs. Últimas dicas que eu considero fundamentais aqui. Quadros de avisos. Sempre que você vê um quadro de avisos, ele é marcado por um símbolo, que é um retângulo preto com umas linhas brancas. Pegue todas as missões dos quadros de avisos. Isso aqui, basicamente, vai te dar muita XP de forma gratuita, praticamente. Porque os quadros de avisos te dão algumas missões que, diretamente, você vai estar completando, às vezes, sem saber. Você vai estar, por exemplo, com uma missão de matar mercenários. E ao longo do jogo, você vai matar um mercenário ali. Quando você ver, você vai completar uma quest que você pegou lá atrás e vai ganhar alguma XP. Além da XP, existe um troféu para missões de quadros de avisos. Então, já de cara, lembre-se disso. Pegue sempre que você ver um quadro de avisos, todas as missões. Mesmo que você não as vá completar, não tem problema. Você não vai ter prejuízo algum. Pelo contrário, você vai ter muitos benefícios disso para um troféu específico. A gente vai falar dele mais tarde, mas também para a sua evolução. Pegue todas as quests de quadros de avisos, sempre que você ver um quadro de avisos. Batalhas navais. Esse jogo tem batalhas navais. São batalhas navais, cara, relativamente na linha do que você encontra na série Assasys. Acho que até um pouco mais fáceis do que um Black Flag, por exemplo. Mas você, nesse jogo, a não ser quando o jogo lhe obriga, por exemplo, a enfrentar o cultista ou, por exemplo, na história principal, você não precisa fazer muitas batalhas navais. Você pode fazer, sim, se quiser, para ganhar itens, para ganhar suprimentos, para você fazer evoluções, mas elas não são o único jeito de conseguir esses suprimentos. Eu, que não gosto de batalhas navais, fiz o mínimo possível para platinar. Então, já de cara, a dica é que se você quiser suprimentos e não gostar de batalhas navais, foque em atacar fortes dos inimigos. Fortes dos inimigos e lutear todo o forte. Pegar arco, pegar os baús, pegar tudo o que você puder nos fortes, desde itens de menor importância para serem vendidos, até itens raros que você possa vender ou até desmontar para ganhar suprimentos. As batalhas navais são um dos modos de ganhar suprimentos, mas não o único. Então, não leve a ponta de faca as batalhas navais e faça elas de acordo com a sua vontade. Além das que são obrigatórias, faça apenas se você quiser, justamente, porque existem outros caminhos, existem outros modos para ganhar suprimentos que são os fortes do jogo. Agora, a nossa introdução terminou aqui. A gente vai começar a falar dos troféus por grupos. Essa introdução é importante, espero que ela possa ter lhe ajudado com as dicas que eu dei aqui inicialmente, de horas, de tempo, dificuldade, troféus bugados, troféus perdíveis, etc. Primeiro, nós vamos falar dos troféus mais importantes do jogo. A gente vai começar falando agora de todos os troféus, tirando aqueles troféus que você ganha automaticamente. Então, por exemplo, os troféus da história principal nós não falaremos aqui, porque você sabe que tem que virar a história principal e ao fazer isso você ganha vários e vários troféus, cada capítulo dá um troféu. A gente não vai falar desses porque são óbvios e são imperdíveis esses troféus. Os troféus mais importantes começam com o troféu justamente perdível do Assassin's Creed Odyssey, que é o troféu chamado Nos Braços de Afrodite. Passe a noite com outro personagem. Esse, como nós dissemos na introdução, é o único troféu perdível do Odyssey. Para você conseguir esse troféu, a forma mais fácil é sempre que você estiver jogando, sempre que você entrar em diálogo com um personagem e houver o símbolo coração do lado de uma das opções de diálogo, você deve selecionar essa opção com o coração. Ao fazer isso, você vai estar tentando o romance com o personagem. Nem sempre o personagem que você vai estar flertando vai querer sua investida, às vezes você vai tomar toco, mas o seu flerte ele geralmente consegue evoluir e a maioria dos personagens que tem o coração nas opções de diálogo podem levar algum romance no Odyssey e se você conseguir com êxito esse romance, você ganha o troféu Nos Braços de Afrodite. Ele é o único troféu perdível do jogo, mas a forma de conquistá-la é muito simples. Basicamente, tendo o coração, você aperta. Se você, preste bem atenção, cara, que isso é muito direto. Se você, sempre que tiver o coração, apertar ele até ganhar o troféu, você vai ganhar esse troféu sem esquentar a cabeça. Lembre-se, coração, coração, coração. Apareceu, pressionou, vai indo em frente, uma hora esse troféu será seu. Ele só será perdível, preste bem atenção, ele só será perdível se você não quiser o romance. Então, sempre escolha o coração pelo menos até o troféu cair. No meu caso, eu sempre escolhi o coração, então eu saí com muitos personagens ao longo do jogo. Mas sempre escolha o coração e não tem erro, esse troféu será seu. não perca as oportunidades quando o coração aparecer na tela. Cria de Poseidon, conclua todos os objetivos de locais submersos. No Assassin's Creed Origins, quem jogou sabe, existe um troféu para você fazer todos os pontos de interrogação lá no Origins. Aqui você precisa fazer isso? No Odyssey? Não. Você não precisa fazer todos os pontos de interrogação e todos os objetivos dos pontos de interrogação. No Odyssey isso não é necessário. Mas você precisa fazer todos os objetivos de locais submersos, que são uma das categorias dos pontos de interrogação. Então, por exemplo, você vai chegar no ponto de interrogação A, ele vai ser um forte. Você vai chegar no ponto de interrogação B, vai ser outro forte. Vai chegar no C, vai ser um local de caça. Mas você, eventualmente, vai chegar num outro ponto de interrogação D, que vai ser um local submerso. Então, existem todos os pontos de interrogação desse jogo e dentro deles existe a categoria dos locais submersos, que são 42 locais no total. Vamos pensar juntos. Se você não precisa fazer todos os pontos de interrogação, mas você vai precisar fazer 42 pontos de interrogação que são os locais submersos, como você vai descobrir quais são os 42 pontos de interrogação dos locais submersos? Eu vou deixar na descrição. Então, assim, você até pode fazer todos os pontos de interrogação se você quiser, mas não é obrigatório para a platina. Dentro dos pontos de interrogação do Assassin's Creed Odyssey existe 42 locais submersos, que eu vou deixar na descrição um mapa com a localização de todos eles. Eu fiz assim. eu não fui atrás de todos os pontos de interrogação, porque eu queria ir atrás da platina, eu queria economizar tempo e fazer a platina de uma forma rápida. No final das contas, eu não sabia o que era local submerso e o que não era. Eu não ia sair explorando todos os pontos de interrogação, então eu usei o mapa que eu vou deixar na descrição para mim ir direto nos pontos que estavam me sobrando. Dica fundamental aqui para você fazer essa exploração dos locais. Faça-os quando você os encontrar. Se por um lado você não vai, como eu, se você jogar como eu, ir atrás de todos os pontos de interrogação desse jogo, por outro, se você, ao explorar o mapa do Odyssey, encontrar um local submerso, eu recomendo que na hora você já conclua esse local submerso. Então assim, ah, eu não estou fazendo isso agora, mas já limpa ele porque você não vai perder tempo, todos ficam marcados no mapa. Está andando de barco, via um local que é marcado como submerso, mergulhe, pegue lá os tesouros, faça os objetivos necessários e já o conclua para adiantar o seu trabalho, porque fazer os 42 um atrás do outro pode ser um pouco mais cansativo. Segunda dica fundamental, desde o início do jogo, já fique com o fôlego infinito embaixo da água. Como faz isso? Eu vou deixar na descrição um vídeo com a forma de pegar um item chamado Tridente do Poseidon no início do jogo. É um local de nível elevado, então lá vão ter alguns animais que são muito fortes e o ideal para pegar esse Tridente do Poseidon é que você justamente só pegue o Tridente do Poseidon e saia de lá, sem enfrentar os animais porque no início do jogo você vai estar fraco. Ao pegar o Tridente do Poseidon você vai reparar que ele é um item de nível elevado e você não vai poder equipar ele logo no início. Então como você vai fazer para ter essa habilidade, para ter essa competência de ir embaixo da água poder ter fôlego infinito? Você vai usar um sistema do Assassin's Creed Odyssey chamado Entalier. Você pega o Tridente do Poseidon na ilha que eu vou deixar na descrição e além do Tridente do Poseidon você ganha um entalhe que é uma espécie de encantamento das armas dos equipamentos. Você vai no ferreiro e na opção de entalhar você consegue depois de ter o Tridente do Poseidon colocar a habilidade de respirar embaixo da água e você coloca essa habilidade de respirar embaixo da água em qualquer equipamento seu. Você não precisa ter o level do Tridente do Poseidon você não precisa ter level elevado. Você faz isso desde o início do jogo e eu recomendo que uma das primeiras coisas quando você tiver condições de explorar o Odyssey que você faça é justamente atrás do Tridente do Poseidon para você ter fôlego infinito para você fazer os locais submersos quando eles aparecerem. É preciso ter fôlego infinito para fazer qualquer local submerso? Não. Existem locais submersos que você pode completar sem ter fôlego infinito mas o fôlego infinito ajuda muito porque aí você não precisa ficar voltando para cima da água respirar e voltar para baixo. Você fica já mais tranquilo para poder fazer a exploração. Então assim coisas que são fundamentais primeiro sempre que você encontrar um local submerso faça segundo pegue o Tridente do Poseidon e itale algum item do seu equipamento só que tem que ter um equipamento equipado você não vai botar em uma coisa que está lá fora que você não está equipando sei lá uma arma que você está equipando alguma armadura enfim alguma coisa que esteja equipada e justamente você depois faz a exploração embaixo da água com o fôlego infinito para você poder fazer os locais submersos de uma forma mais tranquila. Uma outra situação que é interessante dizer aqui existe um baú no jogo que você não vai conseguir abrir e ele é necessário para os locais submersos esse baú você consegue quando completa a missão não somos ladrões é uma missão da Xênia lá em Chaos no jogo você vai ter que encarar a Xênia existem aqui no próximo grupo a gente vai falar das missões secundárias da Xênia e lá na ilha da Xênia em Chaos você encontra a missão não somos ladrões você tem que fazer essa missão porque um dos baús necessários para o troféu cria de Poseidon você só ganha você só consegue abrir ele através dessa missão então é muito fundamental não se perder nisso se um baú ele tiver trancado coisa não perca a cabeça deve ser essa missão não somos ladrões os locais submersos tem que ficar marcados como completos então você tem que fazer todos os objetivos que aparecerem neles estritamente se tiver quatro baús para pegar você tem que pegar todos os quatro pegando todos conforme eles aparecem usando o tridente do Poseidon desde o início lá no final deve faltar poucos se você não fizer todos os pontos de interrogação lembre-se que na descrição vou deixar a localização de todos os 42 locais para você poder ir diretamente neles e não precisar explorar todos os pontos de interrogação para descobrir o que é o que aqui no Assassin's Creed Odyssey companheiro de Hermes é o próximo troféu descubra todas as sub-regiões da Grécia esse é um troféu que nós falávamos antes que ele pode bugar para você então quando você está no Assassin's Creed Odyssey explorando as regiões e eventualmente explorou todas e o troféu não caiu pode ter ocorrido algum bug com você e o bug tem algumas espécies às vezes ele demora para pipocar o troféu e às vezes ele não pipoca comigo ele pipocou direto então o que eu estou relatando aqui foi coisas que eu li na internet e alguns outros guias de platina que eu usei para minha própria experiência para me basear a dica que nós demos lá na introdução vale aqui no companheiro de Hermes quando você estiver explorando as regiões da Grécia você deve salvar o jogo com frequência e ao você ver que falta uma última sub-região pegue e salve o jogo explore a última sub-região se o troféu não cair depois disso você deve fazer loading porque aí você vai tentando várias vezes até o troféu pipocar para mim ele caiu de primeira o que significa explorar todas as sub-regiões do jogo no Assassin's Creed Odyssey você vai ver que o mapa é meio cinza acinzentado quando você entra numa região numa ilha você vai ver que essa ilha a partezinha em que você entrou vai estar se colorindo você vai querer colorir todo o mapa você vai ter que pisar em todas as subdivisões todas as partes desse mapa e o mapa vai se colorindo uma coisa fundamental aqui é o seguinte vamos supor que exista uma ilha muito grande eu vou fazer um cara uma analogia muito fora da casinha mas é só para explicar vamos supor que você pisou na América o jogo não se passa aqui nas Américas mas eu vou explicar de uma forma bem simples você pisou na América inicialmente eu achava que esse troféu exigia que você só pisasse nas ilhas então você vai pisando em cada continente eu pisei cara no Chile e conta como exploração de toda a América América do Sul do Central e do Norte mas o troféu não é assim quando você pisa numa ilha você tem que explorar todas as sub-regiões marcadas nessa ilha você vai ver que as ilhas são subdivididas então não basta você pisar por exemplo no Chile para explorar toda a América do Sul você tem que pisar no Chile tem que pisar no Brasil no Uruguai todas as sub-regiões que o jogo tem como marcadas se você entrar numa ilha grande e ver que ela tem alguns riscos de divisão você tem que pisar em cada uma dessas mini-regiões não precisa fazer nada lá dentro você não precisa fazer um ponto de interrogação você não precisa pisar no Brasil e ir lá na praia você só precisa pisar na região você tem que pisar em cada uma das sub-regiões não precisa fazer nada não precisa fazer os pontos de panorama interrogação nada é apenas entrar nessas regiões só que lembre-se cara que não basta pisar na ilha você tem que pisar em cada uma das sub-regiões se se a ilha tiver existem ilhas menores que não tem sub-regiões outra coisa importante o oceano também tem que ser explorado então se quando você abre o mapa e esse troféu é todo feito pelo mapa você não precisa ter vídeo não precisa ter foto nada você abre o mapa do seu jogo vê as regiões que estão enuviadas as regiões que estão acinzentadas e anda de barco anda a pé vá onde tem que ir agora o mar é interessante você circule todo ele por toda a parte para também tirar o que tem de parte escura no mapa você vai querer colorir todo o mapa do Odyssey por todas as sub-regiões e por toda a parte do oceano deste jogo fundamental fundamental existem ilhas muito pequenas no Odyssey que as vezes podem lhe causar a impressão de que esse troféu está bugado quando ele não está existe a possibilidade do troféu bugar existe eu falei dela agora há pouco para você usar o save mas quando você estiver explorando é interessante que você faça um trabalho meticuloso com o binóculo com a lupa olhe bem aonde você está cuide muito para não deixar passar nada para você não deixar passar eventualmente alguma coisa que enfim você acabou perdendo etc não deixe passar uma ilha pequena não deixe passar nenhuma sub-região por desatenção cuidado existem ilhas muito pequenas que podem ser perdidas aqui tome cuidado quando você está explorando passe o mapa com o zoom e vá em todas as sub-regiões para você não perder nada senhor dos mares alcance o nível de melhoria lendário com a destreia o a destreia é o seu navio no jogo e para você chegar no nível de melhoria lendário você não tem que deixar o a destreia no máximo em tudo o que você precisa deixar justamente ele lendário e isso você faz quando nas suas melhorias você deixa tudo dourado tudo na cor amarela na cor justamente que identifica o que é lendário nesse jogo tudo o que a gente falar aqui como lendário sempre está identificado pela cor dourada então quando você no menu de pausa abre ele e enfim vai na seção do barco lá na evolução você vai ter que deixar cada um daqueles quadrados que estão à esquerda no nível lendário você vai ter que evoluir eles até o nível lendário fazer isso não é fácil necessariamente foi o último troféu que eu fiz no jogo e ele requer uma quantidade enorme de itens dinheiro etc para os itens comuns sei lá madeira que você vai precisar aquela dica que eu dei na introdução se mantém você pode fazer batalhas navais se quiser mas a forma mais fácil de conseguir é atacando os fortes pegando equipamentos como arcos por exemplo e desmontando esses arcos no ferreiro para você ganhar bastante madeira e ganhar os itens necessários atacar os fortes para mim foi uma forma mais direta e rápida do que por exemplo me engatar em várias batalhas com barcos na parte do mar até porque eu não gosto das batalhas navais agora as questões de evolução passam por muito além desses itens você vai precisar de alguma coisa de grana e principalmente você vai precisar de tabuletas para fazer evolução eu disse na introdução isso as tabuletas ficam em locais específicos do Assassin's Creed Odyssey dentro de espécies de ambientes que tem inimigos pontos de interrogação para encontrar as tabuletas se você não tiver feito todos os pontos de interrogação do jogo e o meu objetivo aqui é mostrar a forma mais direta para você platinar então não precisa fazer todos os pontos de interrogação porque não é uma exigência da platina eu vou deixar na descrição o mapa com localização de todas as tabuletas isso me ajudou muito então você não precisa explorar tudo nesse jogo você não precisa fazer todos os pontos de interrogação nesse jogo basta você ir para o fim das tabuletas que são itens necessários para evoluir o seu barco até a melhoria lendária em todas as categorias eu vou deixar na descrição o mapa com localização das tabuletas que é um dos itens fundamentais para o resto não há assim uma fórmula então você pode por exemplo me falta madeira você pode atacar barcos no mar você pode por exemplo atacar fortes desmontar arcos e comprar no ferreiro caso você queira os demais itens a questão é de justamente grinding é encarar essas jornadas por inimigos de barco barcos inimigos atacar os barcos e pegar os recursos deles atacar os fortes e desmontar itens basicamente são os três caminhos para você ganhar os itens necessários as tabuletas é uma situação diferente porque elas ficam em locais específicos mas você vai lá pega elas de acordo com o mapa que eu vou deixar na descrição de resto pode fazer isso sem medo eu fiz o mínimo de batalhas navais possíveis de resto sempre indo nos fortes para pegar os itens demorou um pouquinho para esse troféu sair foi o último que eu fiz mas nada desesperador fundamental também é que você cuide para não gastar itens de forma desnecessária então assim sabendo que você tem que evoluir o seu navio não pegue itens que você vai precisar para evoluir o navio e comece a melhorar todos os equipamentos agora eu estou da ostentação eu quero colocar todos os meus itens de armadura no meu nível eu quero evoluir tudo para o meu nível até coisa que eu não uso não né os itens por exemplo que você vai usar para evoluir o seu navio muitos deles você também vai precisar por exemplo para no ferreiro evoluir suas armaduras evoluir suas espadas etc neste momento é fundamental que você saiba a forma de evoluir e quando evoluir eu evoluía mais ou menos de 10 a 15 níveis e o recomendado é que gire em torno de 10 então por exemplo no Assassin's Creed Odyssey assim como no Ordens você pode sempre equiparar as suas espadas para o nível que você está sem precisar trocá-las mesmo vale para qualquer outro item arco armaduras etc quando você tem uma espada nível 1 e você chegou no nível 10 você não precisa jogar essa espada nível 1 fora você pode no ferreiro colocá-la no nível 10 e para fazer isso você vai estar gastando itens muitos deles que seriam necessários para o barco nesse tipo de momento é o fundamental que você usa a cabeça e saiba sempre os tipos de itens que você quer evoluir porque você vai querer evoluir esses itens para o seu personagem você não vai deixar o seu personagem defasado e sofrer no jogo para matar inimigos demorar muito e começar a morrer então você vai ter que evoluir mas sempre evoluir de uma forma consciente para que os itens depois sobrem também para o seu barco porque se você perder muito tempo e perder muitos recursos nessa questão da evolução do personagem das suas armaduras e armas você vai acabar atrasando esse troféu do barco também então são duas coisas que tem que caminhar como uma balança usa os itens para o navio é bem tranquilo esse troféu do navio não é o fim do mundo mas você tem que jogar de forma consciente para fazer as outras evoluções gastar os itens nos outros pontos que você também vão ser requeridos ao longo da sua platina como por exemplo evoluir as suas espadas para você ter uma vida mais fácil que você não vai conseguir platinar esse jogo muito embora não exista esse troféu específico tendo uma espada nível 1 quando você está nível 50 é uma coisa que não combina você vai ter que sempre estar evoluindo seus equipamentos para ter uma vida um pouco mais tranquilo eu falava disso lá na questão do build na introdução você tem que ter um equipamento minimamente capaz de te deixar jogar o jogo você não vai virar esse jogo com nível 1 por exemplo na espada e armadura troféus de missões secundárias a gente dá sequência aqui aos troféus no como platinar a imagem de Perseu derrote a medusa a missão da medusa fica na ilha de lesbos e se chama romanceando no jardim de pedra eu vou deixar o vídeo na descrição faça isso aqui quando você estiver o mais próximo possível do nível 50 não acho até você chegar nessa batalha de chefão contra a medusa você tem que fazer outras missões secundárias e particularmente na medusa eu não acho uma batalha complicada desde que você jogue com muito cuidado é uma batalha demorada pelo menos pra mim foi e principalmente se esconda nas colunas de concreto foi o que me ajudou eu não tinha nunca aqui nesse jogo um build muito focado em arco talvez se você tiver um build mais focado em arco que cause mais dano com arco fique mais facilitado pra você jogar mas eu usei a espada pra atacar a medusa eu ficava nas colunas de concreto tomando cuidado contra os lasers e depois eu ia e a atacava quando a janela permitia quando eu tinha um espaço pra poder atacar não considerei uma batalha difícil a missão da medusa começa com romanceando no jardim de pedra e você vai jogando a sequência de missões até chegar nessa batalha de chefão contra medusa o vídeo está na descrição pra você fazer o troféu a imagem de perseu recomendo fazer mais tarde no jogo quando você está em níveis mais elevados labirindo do minotauro derrote o minotauro a missão do minotauro começa com mitos e minotauros em messara o vídeo vai estar na descrição também eu considerei de todos os chefes que a gente tem aqui a gente vai ter quatro chefes no total começando pela medusa terminando com a esfinge a do minotauro a mais difícil isso pode variar de jogador pra jogador mas o minotauro é um chefe um pouco implacável é um chefe mais rápido etc então é bom você saber o que você está fazendo ali no jogo em termos de formas de esquivar é bom você saber minimamente jogar o jogo pra não ter nenhum problema se você eventualmente sofrer muito você pode sempre baixar o nível de dificuldade não tem problema nenhum eu achei dos quatro chefes o minotauro mais complicado porque ele é um pouco rápido e tem uma variedade de ataques muito mais rica do que os demais chefes então talvez ele imponha alguma dificuldade maior a você mas não é de longe nada absurdo não vai te travar o minotauro talvez você não passe de primeira mas não é nada absurdo só uma batalha um pouco mais complicada do que as demais eu considerei de olho na recompensa derrote o ciclope a missão do ciclope é um deus entre os homens e fica na ilha de quittera o vídeo vai estar na descrição é uma batalha bem simples ele causa bastante dano mas se você jogar com calma pode usar o arco por exemplo assim como você pode usar na medusa e no minotauro pode atacar ele nos momentos que ele permite porque ele é um inimigo relativamente lento em alguns momentos da batalha então você consegue prever os golpes dele antes dele fazer porque realmente ele mostra o que ele vai fazer os golpes dele são muito telegrafados você consegue jogar isso aqui mais tranquilamente é um chefe bem trivial eu diria o ciclope não deve lhe causar grande empecilho para você passar por ele quando você matar o ciclope você ganha o troféu de olho na recompensa começa com a missão um deus entre os homens na ilha de quittera o vídeo está na descrição enigma da esfinge supere a inteligência da esfinge a missão da esfinge começa na beóssia história de esfinge é o nome da missão eu vou deixar na descrição um vídeo para você derrotar a esfinge a esfinge não é necessariamente uma batalha de chefe você não encara ela você não precisa saber bater na esfinge você vai ter que responder um questionário dela existem 12 perguntas possíveis e serão 3 perguntas aleatórias dentro dessas 12 que ela vai fazer para você é tipo como você chegar na escola e o professor vai ter uma prova surpresa com algumas perguntas que ele fez mas ele vai sortear para você na hora que você vai ter que responder e é assim que funciona a esfinge então basicamente ela vai ser diferente a cada vez que você for novamente encará-la porque as perguntas justamente são aleatórias dentro das 12 3 apenas são selecionadas você vai na esfinge você tem que prestar atenção no que ela lhe pergunta e depois marcar na parede vai ter umas colunas na esquerda umas colunas da direita a resposta dela não há uma lógica para a ordem das perguntas que ela vai lhe apresentar mas as perguntas que ela apresentar sempre terão a mesma resposta então se ela fizer um enigma para você aquele enigma vai ter sempre a mesma resposta se você voltar depois como você vai saber isso como você pode saber isso eu vou deixar na descrição um vídeo com todas as perguntas possíveis da esfinge com todas as 12 então assim eu até vou dizer um negócio eu prefiro eu prefiro não eu recomendaria que você jogasse sem guia porque é divertido essa esfinge talvez você fale uma vez eu falhei e consegui passar de segunda mas a gente claro com a ajuda do chat a gente ia conversando sobre os enigmas mas assim é divertido você tentar encarar ela sem ver o vídeo se você quiser passar de primeira o vídeo está na descrição está ali a forma estão ali as 12 perguntas você pode passar logo de cara ela faz essas perguntas são 3 dentro de 12 e as 3 são sorteadas vai tentando até você conseguir com o vídeo na descrição tenho certeza que você passa de primeira porque ali vão estar todas as respostas mestre da caça conclua a sequência de missões das filhas de Artemis vídeo na descrição novamente são missões tranquilas para você caçar animais lendários no jogo alguns animais lendários são mais complicados do que outros então eu diria aqui mais do que nunca para você respeitar sempre o level dos animais conforme a missão lhe apresentar se o animal tem um nível X não jogue estando muito abaixo desse nível X porque você vai sofrer eu encarei um dos touros aqui dos animais lendários das filhas de Artemis e eu até não estava indo tão mal só que o tour me matou com praticamente um hit em determinado momento da batalha porque eu estava acho que 5 levels abaixo dele não era tanto assim então depois eu voltei mais tarde e consegui vencer ele com mais tranquilidade a questão é paciência em um jogo de RPG mais tarde você volta mais capaz de derrotar aquele inimigo e vence ele mais facilmente as missões das filhas de Artemis novamente eu vou deixar ali na descrição o vídeo para você saber como você começa elas e como você pode fazê-las ficam todas marcadas com os animais e você vai ao longo do jogo fazendo sem pressa quando você tem condição e nível de enfrentá-los no final das missões aqui vai uma dica porque aconteceu um negócio meio estranho comigo você vai conversar com a Daphne que passou as missões para você e quando você conversar com ela a missão vai terminar essa dos animais você vai entregar as últimas partes dos animais que você tem que entregar só que o troféu não vai pipocar porque vai abrir uma nova quest para aí sim você completar essa nova quest e ganhar o troféu o que eu fiz eu falei com ela e fui embora da região e depois eu não sabia mais onde é que ela estava então quando você conversar com ela entregar o último animal fique ali próximo siga ela até você poder conversar com ela novamente ao conversar com ela novamente vai ter uma opção de escolha ser feita escolha é indiferente para a platina escolha o que você quiser realmente não tem problema e aí sim você vai poder completar a quest pode fazer mais tarde pode é só porque eu deixei eu saí daquela área e depois eu não sabia muito bem como é que encontrava ela porque eu me perdi ali no menu de missões mas é assim apenas uma coisa que eu fiz de bobeira então quando você entregar o último animal cuide isso para não perder muito ela de vista e já vai e termina essa sequência de missões para você ganhar o troféu mestre da caça logo de cara o vídeo está na descrição para você saber onde que começa como você pode fazer cada uma das missões do mestre da caça aqui no Odyssey todos saem ganhando conclua a sequência de missões de Marcos vai estar o vídeo na descrição novamente isso aqui começa dentro de um forte em cos Marcos vai estar dentro de uma gaiola você liberta começa a conversar e aí a missão vai começar como todas as missões que a gente está falando anterior é uma sequência tá galera então você vai ter que completar várias missões até os troféus caírem não é de primeira não é na primeira missão que esses troféus caem confia em mim eu sou um doutor conclua as missões de Hipócrates vídeo vai estar na descrição eu tive problema para fazer essas missões spawnarem então olha o vídeo na descrição e se você for no local em que o vídeo indica e a missão do Hipócrates não aparecer eu recomendaria que você fizesse todas as secundárias que estão no seu mapa que já aparece no seu mapa naquela região complete todas as missões secundárias que aparecem naquela região e depois volte para aquela área onde começaria a primeira quest do Hipócrates me parece que isso aqui é um pouquinho bugado não é que a missão vai sumir ela vai aparecer eventualmente mas para mim ela não apareceu e demorou um pouquinho para aparecer não é bugado não se preocupe não é tipo aquele troféu lá de explorar todas as sub-regiões ela vai aparecer eventualmente mas jogue com um pouquinho de calma aqui nessa questão faça as secundárias da área se ela não estiver aparecendo vá andando ali na região do sul ao norte do norte ao sul que eventualmente ela aparece me parece um pouquinho bugado essa forma de aparecer a primeira missão do Hipócrates aqui para esse troféu confia em mim eu sou doutor na descrição vou deixar a sequência toda do Hipócrates para você saber como fazer essas missões como começa e como termina quando você começar aí não tem problema você vai metendo a ordem conforme elas forem aparecendo porque vai uma atrás da outra em sequência uma vida de pirata para mim conclua a sequência de missões da Xenia vou deixar na descrição e a Xenia mais do que nunca é e tem uma sequência de missões que você deve olhar o vídeo na descrição porque as missões da Xenia são missões de tesouro então você tem que fazer a caça ao tesouro tem que olhar o mapa e ir lá em determinado lugar pegar esse tesouro para poder ir avançando na sequência dela justamente então não é algo assim tão simples quanto as outras missões que a gente vinha falando até então na descrição vai ter o vídeo isso vai lhe facilitar para você saber onde ir e como você vai fazer essa exploração é bom usar o vídeo para não se perder e uma dica fundamental assim como acontece com o Hipócrates é no caso da Xenia se a missão primeira dela não aparecer faça a missão achados e perdidos mais ao sul da ilha onde está a Xenia ela já está marcada essa missão achados e perdidos um pouco ao sul da ilha onde está a Xenia vai ter essa missão se não tiver marcada vá até aquela ilha que ela provavelmente apareça lá achados e perdidos quando você completa achados e perdidos é para aparecer a missão da Xenia se não aparecer faça como o Hipócrates complete as demais secundárias na região na ilha onde está a Xenia e aí sim a missão dela deve aparecer não se preocupe com bug tanto no Hipócrates quanto na Xenia as duas missões aparecem no entanto se não aparecerem logo de cara você deve completar essas secundárias que estão na região porque as vezes aparentemente algumas missões para pipocarem tem um requisito na da Xenia no meu caso eu fiz o achados e perdidos e apareceu no Hipócrates eu vou confessar para vocês eu não sei o que foi feito me parece que é meio bugado porque no Hipócrates eu simplesmente andei pela área e do nada a missão apareceu mas assim fique atento a isso se não aparecer não se desespere faça as secundárias da Xenia faça os achados e perdidos depois faça o resto se não tiver aparecido ainda e no Hipócrates se não aparecer tente andar na região primeiro depois faça as secundárias que estiverem ali em volta para você poder começar essa sequência de missões legado Descubra Atlântida e fale com Pitágoras missão se chama Legado Familiar você ganha ela automaticamente no capítulo 7 do jogo eu vou deixar o vídeo na descrição é uma missão é uma missão tranquila isso que você faz tranquilamente depois ela continua na DLC do jogo se você quiser fazer lá bem legal mas no jogo base basicamente só você chegar lá e falar com Pitágoras essa é a descrição do troféu Descubra Atlântida e fale com Pitágoras Legado Familiar é a missão ela é dada ao capítulo 7 do jogo já fica marcada como uma missão a ser feita eu gostaria de dizer com relação a essas missões aqui que quanto mais tarde você as fizer melhor mas você pode eventualmente por exemplo ir lá nas missões por exemplo do Marcos e ver o nível da missão então você pode começar a missão e não fazê-la necessariamente até o final você pode pegar essas missões todas e deixar organizadinhas no seu menu de missões quando você estiver evoluindo na história você não precisa fazer isso aqui na correria porque é um jogo que você vai demorar muitas horas você pode ir liberando as missões aos pouquinhos e deixando elas ali ativas no menu de pause no menu de missões você não precisa necessariamente quando começar ir até o fim delas direto então se você não tem um nível por exemplo para encarar um minotauro nada impede de você já ter começado a missão mitos e minotauros e ter ela ali no seu menu nada impede de você ir lá na região do mapa e ter lá a legenda da missão nada impede o que eu recomendo é que você faça as missões de acordo com o seu nível não exagere muito nisso conforme você estiver explorando místios em treinamento conclua 20 recompensas contratos de guerra ou missões navais dos quadros de mensagem isso aqui se você usar minha dica da introdução você vai fazer tranquilamente minha dica da introdução no completinar que foi sempre que você chegar num quadro de aviso pegue todas as missões que aparecerem lá todas todas as missões que aparecerem nos quadros de aviso você vai fazer algumas automaticamente e outras você vai precisar ver onde elas estão e tal para fazer nesse caso do místios em treinamento eu diria que do que tem ali para fazer talvez o mais fácil seja as recompensas geralmente as recompensas é para você matar um inimigo já fica marcado no mapa e tal você vai lá mata ganha dinheirinho bom e já completa a missão missões muito curtas mas a dica fundamental é sempre que vem um contrato desses quadros de aviso esses quadros de aviso que tem essas missõezinhas pegue todas as missões que tem nos quadros de aviso você não vai ter prejuízo por isso você não vai se prejudicar na platina pelo contrário você vai ganhar mais possibilidade de fazer o troféu e muitas das missões você vai completar sem perceber esse troféu é muito simples o místio de treinamento faça sempre e pegue sempre todos os contratos todas as missões que aparecerem nos quadros de mensagens de ilha conclua 20 missões nas ilhas de pefka obsidiana e abantes vamos com calma que eu me perdi um pouco quando eu estava jogando esse jogo pefka não tem mistério é no sudeste é na parte de baixo do mapa na direita é a ilha pefka onde está a arena onde está aquele símbolo do coliseu onde depois a gente vai encarar alguns inimigos pefka é aquela ilha no canto inferior direito do mapa agora eu tive problema para saber o que era obsidiana e abantes porque eu fiquei abri o mapa e fui pesquisando então eu não achava ilha chamada obsidiana e ilha chamada abantes porque não existem ilhas chamadas obsidiana e abantes existem as ilhas de hidra e melos que fazem parte do conjunto obsidiana e existem as ilhas chamadas elboé e esquiros que fazem parte do conjunto abantes como você vai saber o que é o que quando você abre o mapa do jogo e navega com a flechinha por cima das ilhas na direita no canto inferior direito do seu mapa vai ter uma legenda escrito ali das ilhas ilhas piratas por exemplo quando você passar a flechinha por cima de hidra vai aparecer ilhas obsidiana então você sabe que aquelas ilhas ali são do conjunto obsidiana basicamente é muito simples eu não sabia disso porque eu ficava procurando as ilhas que chamava obsidiana e abante e não encontrava quando você passar numa ilha então no canto inferior direito está escrito lá ilhas obsidiana ilhas abante significa que elas são ilhas que vão lhe propiciar a possibilidade de ganhar os troféus das 20 missões completas nesse conjunto não são preste muita atenção agora não são 20 missões em pfca mais 20 missões em obsidiana mais 20 missões abantes não é isso é 20 missões entre as 3 ilhas então se você quiser fazer 19 em pfca e 1 em obsidiana pode é entre as 3 ilhas somando as missões que você fizer tem que dar 20 existem muitas possibilidades de fazer isso em missões secundárias então recomendo que você explore as ilhas e faça missões secundárias quando elas aparecerem e em pfca existe algo que já para a platina você vai fazer automaticamente que são as missões da arena as missões e os desafios principais da arena contam também para cá então sidequests ajudam e desafios principais da arena também quests temporárias que geralmente você pega nos quadros de avisos também contarão para isso as quests temporárias dos quadros de avisos então assim a minha sugestão é você fazer a arena você vai fazer o natural para poder platinar esse jogo depois faça sidequests nesses conjuntos de ilha pfca obsidiana e abantes e vá continuando as sequências de missões conforme elas forem aparecendo se você vê que não tem mais nada para fazer e você não encontra mais nada pegue por fim quests temporárias nos quadros para você dar sequência e poder completar 20 eu deixei isso aqui para fazer quase tudo de uma vez e demorou um bocado viu galera porque tem missões mais longas do que outras e tal então assim 20 missões não é pouco se você estiver fazendo ao longo do jogo você já deve somar um pouquinho ao longo dessas áreas e ficar menos pesado eu deixei para fazer tudo de uma vez e foi um pouco pesado para eu fazer essa exploração poder completar essas 20 missões mas pfca no canto inferior direito depois você tem obsidiana e abantes que eu recomendo usar essa dica da direita para você ver onde está escrito isso quando você abre o mapa não se divertiram justamente agora a gente vai falar de se tornar o campeão da arena lá na arena canto inferior direito do mapa na ilha de pfca você vai ter que enfrentar todos os desafios deste local é muito parecido com o que já tinha lá no assassin's creedord você vai encarar alguns inimigos tem o símbolo de um coliseu vermelho isso fica lá no canto inferior direito na ilha de pfca quando você fala com o personagem que é o digamos assim o mestre de cerimônia lá da arena ele vai lhe apresentar alguns desafios o último líder da arena o último inimigo da arena é nível 50 então para ganhar esse troféu não se divertiram você vai ter que já estar um pouco mais em nível elevado justamente para poder encarar todos os desafios que antecedem mas principalmente o último desafio que é um desafio de nível mais elevado são cinco desafios nessa arena os inimigos desses cinco desafios tem nível 22 29 36 43 e o último é o nível 50 a arena libera como uma viagem rápida então isso é uma dica fundamental para você não precisar ficar navegando ou passando por todo o mato para chegar lá mas a primeira vez que você vai na arena justamente você tem que ir navegando até pfca e depois você vai andando a pé até a arena para você poder chegar lá se você fizer algum ponto de panorama no meio do caminho então sempre ajuda para fazer uma viagem rápida mas a arena em si é um ponto de viagem rápida você tem que completar todos esses desafios que eu falei dos cinco e os cinco níveis que eu também mencionei para você ir avançando na arena de pfca em alguns momentos você vai ter outros tipos de inimigos para você encarar inimigos que além desses desafios que eu estava falando que você tem que cuidar o nível e tal para você fazer esses cinco desafios inimigos que se diferem um pouco inimigos extras que são os mercenários nesse jogo você tem um sistema de mercenários que vem contra o seu personagem pela sua cabeça dependendo das suas ações mais ou menos como a polícia no GTA e o sistema de estrelas da sua notoriedade do que você faz alguns mercenários estão na arena e o seu personagem deve derrotar pelo menos um mercenário na arena isso aqui é muito tranquilo se você tiver alguma dúvida será que eu consigo derrotar o mercenário você pode deixar esse troféu para fazer mais quando você estiver próximo dos 50 que aí não tem dúvida nenhuma você consegue derrotar com a maior facilidade possível então para ganhar o troféu não se divertiram você tem que completar os cinco desafios que são os níveis que são indicados ali e para você ganhar o esporte de sangue você tem que derrotar pelo menos um mercenário na arena geralmente ele vai estar com o símbolo indicado do capacete quando você for falar com o mestre de cerimônias lá na arena ou às vezes você pode também encontrar essa indicação pelo menu de pausa do Assassin's Creed Odyssey na aba mercenários essa aba mercenários vai ser fundamental para o nosso próximo troféu topo da cadeia alimentar este troféu pede para você se tornar o mercenário número um como você vai fazer isso? não recomendaria que você esquentasse a cabeça com esse troféu no início do jogo deixe o seu personagem evoluir já está um pouco mais dentro da história já está um pouco mais forte quando você pausar o jogo e ir no menu de mercenários deixando isso mais para tarde no jogo e tal você vai ver que você ali vai ter algumas opções de colocação de rank do seu personagem dentro de ranks outros dos mercenários então é como uma classificação de um campeonato brasileiro por exemplo seu personagem está no rank X e existem outros personagens que estão em ranks superiores ao seu mas diferentemente do esporte como ocorre no campeonato brasileiro aqui a classificação é na base da porrada então para você ganhar a posição acima da sua você vai ter que matar quem ocupa aquela posição os mercenários funcionam assim você está em um rank que começa sempre pelo rank 9 e você quer chegar no rank 1 para você ir evoluindo do 9 até 1 para você ir chegando a esse número 1 ao topo da cadeia alimentar que é o nome do troféu você vai ter que matar sempre quem está à sua direita quando você pausa o jogo e entra no menu de mercenários o que tiver à sua direita é quem você quer matar é óbvio sempre aquela dica você vai encarar esses caras se você tiver um nível já para encarar às vezes você vai ter que evoluir um pouquinho para poder encará-los sempre eles podem ser marcados quando você chega ali naquele menu então você pode marcá-los a localização deles aparece no mapa muitos deles estarão na arena inclusive então para fazer esse troféu ao topo da cadeia alimentar muito provavelmente o troféu esporte de sangue você já vai ganhar automaticamente se você já não tiver ganho antes você vai ter que matar os mercenários na arena para poder ir evoluindo e aí você vai avançando sempre vai matando os da direita sempre vai avançando no seu rank até chegar no rank 1 quando matar o mercenário de rank 1 o troféu vai ser seu mas os ranks ainda continuarão depois então se você quiser subir mais de rank você pode mas não é necessário para platina para platina é só necessário o rank 1 você mata aquele mercenário de rank 1 vai indo sempre para a direita chegando no rank 1 o troféu é seu esse menu de mercenários ele abre a partir da terceira missão do jogo então é bem no início óbvio que você para chegar no rank 1 vai demorar muito porque os caras são nível muito alto mas a partir da terceira missão você já pode começar a ver isso pelo menos assim trabalhar nisso e ter alguma ideia de como você vai avançando não precisa ter pressa você pode fazer tudo isso de uma vez mais adiante mas é bom você ir matando os mercenários conforme eles aparecem até por uma forma de evoluir de ganhar bons equipamentos nesse jogo e o troféu é o topo da cadeia alimentar muito provavelmente você vai fazer junto com o esporte de sangue porque existem mercenários na arena então esse sistema é muito próximo e caminha junto pause mercenários vai evoluindo para a direita até chegar no rank 1 oculto desmascarado derrote todos os cultistas do cosmo esse troféu aqui grande parte dele você vai fazer na história em algumas missões grande parte mas não todo ele os cultistas do cosmo são personagens que fazem parte não quero dar spoiler no fim do jogo mas fazem parte de uma seita digamos assim muito relevante para a série Assassin's Creed para esse jogo Assassin's Creed Odyssey e você vai ter que ir matando desmantelando essa seita tipo dos braços até a cabeça você vai matando os cultistas que são menos importantes até chegar na grande cabeça sendo mais importante então você vai desmantelando essa espécie de facção você vai acabando com os caras menos importantes até chegar no mais importante matando todos eles só que esses cultistas para você encará-los você precisa muitas vezes achar uma pista você precisa completar alguma missão então muitos cultistas mesmo que você explore o jogo para caramba você vai acabar não encontrando ao longo da sua jornada o que nós vamos fazer aqui no completinho para facilitar para você nós vamos deixar na descrição a localização de todos os cultistas então assim muitos cultistas basta você ir no lugar tendo o nível claro para encarar e mate ele você vai lá matar vai liberar o cultista já era não precisa nem ter pista antes de chegar lá a pista ajuda você a saber onde ele está mas com o vídeo você vai saber diretamente onde o cara está com esses você não precisa esquentar a cabeça então os cultistas que ficam em locais específicos do jogo o vídeo vai te demonstrar basta você ir lá tendo o level necessário você mata os caras agora existem os cultistas que ficam atrás de travas de missões vamos chamar assim que para derrotá-los você tem que fazer alguma missão do jogo na descrição também vai mostrar como é que e onde se começam essas missões como é que você faz e onde começam essas missões mas só para diferenciar existem cultistas que você vai no lugar encontra e mata que são alvos que estão espalhados pelo jogo e o jogo geralmente não te diz onde eles estão ou você acha uma pista ou você encontra eles sem querer ou existem cultistas que estão atrás de travas de missões que você vai ter que fazer uma missão para poder derrotá-los então são duas classes no vídeo na descrição mostra tudo como você pode conseguir isso muitos você derrota na história principal mas existem alguns cultistas que ficam em locais específicos e outros ficam atrás de missões secundárias e para esses o vídeo é muito fundamental para você não perder tempo porque se você tentar encontrar todos os cultistas assim na mão vai dar um trabalho grande porque muitos ficam em locais bem específicos assim do jogo mesmo legado restaurado melhore a sua lança para o nível 6 melhorar a lança requer fragmentos para que essas melhorias sejam feitas esses fragmentos você ganham conforme você mata os cultistas então quando você completar o troféu culto desmascarado você já vai ter condições de melhorar a lança para o nível máximo óbvio você não vai deixar para fazer tudo de uma vez porque a lança é fundamental para você ir evoluindo no jogo e evoluindo as suas habilidades mas um troféu caminha junto com o outro para evoluir a lança você precisa matar a cultista quando você vai matar todos os cultistas você consegue chegar no nível máximo da lança que é o nível 6 então uma coisa vai junto com a outra melhorar a lança requer que você vá a Andros para poder fazer a melhoria isso é marcado inclusive como missão então no pause você encontra como missão a melhoria da lança e no mapa no mapa do Assassin's Creed Odyssey existe um ponto de viagem rápida justamente em Andros então não tem como perder a história principal te leva para lá a primeira vez depois você pode sempre fazer uma viagem rápida para poder fazer essa exploração a lança ela começa a poder ser melhorada a partir do capítulo 4 no jogo é muito simples matando os cultistas você consegue fazer essa evolução o próximo troféu também caminha junto com esses que a gente vem falando poder dos deuses pede para você adquirir uma habilidade ativa de nível 3 vamos com calma vamos bem com calma primeiro você adquire uma habilidade no Assassin's Creed Odyssey comprando ela com um ponto de evolução você vai evoluir vai ganhar um ponto de evolução que você pode gastar nas habilidades e desbloquear habilidades novas desbloqueou uma habilidade nova essa habilidade pode ser evoluída uma vez mais só que para ela ser evoluída várias vezes você vai precisar melhorar a sua lança então tipo assim para chegar no nível 3 de habilidade você vai comprar a habilidade melhorar ela várias vezes até chegar no nível 3 para poder chegar no nível 3 a sua lança tem que estar no mínimo no 5 então você vai ter que matar alguns cultistas uma coisa leva a outra vamos com calma matou cultista a sua lança está no nível 5 você vai poder já ter condições de ganhar o troféu poder dos deuses que é ter uma habilidade no nível 3 agora aqui vai um detalhe fundamental o troféu diz o seguinte adquire uma habilidade de nível 3 mas tem que ser uma habilidade ativa então muito cuidado no Assassin's Creed Odyssey você tem alguns tipos de habilidades que ao comprar elas já são incorporadas ao personagem na hora e existem habilidades que ao comprar você designa elas para espaços de uso por exemplo golpe heróico por exemplo só como exemplo golpe heróico é uma habilidade você tem que designar um botão existe habilidade por exemplo para você retirar escudo dos inimigos o chute o chute espartano você sempre designa essas habilidades para botões que você vai utilizar triângulo quadrado bolinha e x essas habilidades que você designa são habilidades ativas são habilidades que você requer que você justamente as ative durante o combate que você coloca elas na roda de habilidades são essas as habilidades que vão te dar o troféu poder dos deuses são dois caminhos aqui primeiro para você evoluir uma habilidade até o nível 3 você tem que comprar ela e evoluir várias vezes isso é permitido quando a sua lança está no nível 5 e chega no nível 5 matando cultistas e depois indo lá em andros evoluir só que para chegar no nível 3 nas suas habilidades e ganhar o troféu poder dos deuses não basta ser qualquer habilidade tem que ser uma habilidade justamente ativa uma habilidade que ao comprar você coloca na roda de armas beleza esse troféu é simples mas é bom cuidar essas coisas tem que ter a lança no nível 5 tem que matar cultista para fazer isso e tem que ser uma habilidade ativa uma habilidade que entre na roda de armas cuidado cuidado para não fazer bobagem não é perdível o troféu mas eu digo assim compre já direto para tirar esse troféu do caminho até porque existem algumas habilidades como a do golpe heróico que são fundamentais o golpe heróico é uma das melhores habilidades de jogo então quanto antes você colocar no nível máximo que você puder você vai facilitar muito a sua jornada aqui no Assassin's Creed Odyssey troféus Dona Vil é a próxima categoria que a gente vai falar primeiro os troféus você trabalha para mim agora e os argonautas você trabalha para mim agora pede para recrutar e designar um NPC lendário para o seu barco os argonautas pedem para encher o barco de tenentes lendários como você vai fazer isso basicamente para o troféu você trabalha para mim agora o que eu fiz foi pegar a recompensa da Uplay e colocar o tenente lendário para ganhar direto o troféu na verdade eu não ganhei apenas um tenente lendário eu ganhei todos que eu precisava menos um então eu tive todos os tenentes lendários necessários para o troféu aos argonautas menos um cara que eu precisei recrutar no jogo recrutar os tenentes lendários para o seu barco é muito simples você basicamente vai querer nocauteá-los você não vai querer matá-los você vai os nocautear e quando eles estiverem nocauteados você vai com o L3 para poder recrutá-los primeiro você tem que saber se a galera é lendária para poder recrutar para o seu navio então o que você vai fazer vai chamar a sua águia quando estiver próximo de um mercenário ou de um líder de acampamento um inimigo mais forte um inimigo que tem alguma patente um inimigo mais importante no jogo e com a sua águia você vai deixar o alvo a mira em cima do inimigo para escaneá-lo vão trazer algumas informações sobre esse inimigo e se essas informações estiverem na cor dourada aquela cor amarela que remete aos itens lendários e isso significa que esse inimigo é lendário neste caso você vai ter que tomar muito cuidado achando um inimigo lendário seja um mercenário seja alguém em um acampamento você vai pegar esse inimigo lendário e vai querer ou acertar um chute espartano nele para derrubá-lo no chão e nocautear ou tirar todas as suas armas do que está equipado para poder usar os punhos apenas as mãos para nocautear ele se você tiver a arma óbvio você não vai bater com a espada por exemplo na parte que não corta você vai matar o cara qualquer arma que você tiver você vai matar o seu personagem não vai querer apenas nocauteá-lo então a única forma de nocautear é o que o chute ou você vai chegar sem ter armas equipadas ao nocautear um desses inimigos lendários você vai ter a opção de apertar ele 3 quando ele está caído no chão e assim ele vai se juntar ao seu barco se você não ganhar as recompensas do Uplay você vai precisar fazer isso até encher o seu barco de tenentes lendários para você ganhar o troféu dos argonautas no meu caso eu precisei só de um cara recrutado porque de resto tudo eu ganhei já desde o início com o Uplay uma outra situação para o troféu dos argonautas encher o navio de tenentes lendários requer que você evolua a capacidade da tripulação do seu navio então quando você estiver evoluindo o navio não esqueça de melhorar o campo respectivo a capacidade da tripulação porque inicialmente o navio não comporta tantas pessoas quanto os necessários para encher o navio de tenentes lendários então melhora a capacidade da tripulação e depois disso passe a recrutar verifique também primeiro se você não tem já as recompensas do Uplay mas depois passe a recrutar os necessários usando a águia para ver se são lendários e depois usando o método de nocaute para não matar os inimigos que você quer que cheguem ao seu barco flagelo do Egeu afunde o seu primeiro navio épico navios épicos assim como inimigos mais difíceis eles tem uma indicação diferente sobre o nível deles o nível dos navios épicos eles são marcados com um número em dourado e uma coroa acima do nível essa é a identificação desses navios que são os navios épicos para você encontrá-los como você faz primeiro ponto não tente encontrá-los se o seu navio ainda não está forte porque eles são navios justamente épicos eles são navios um pouco complicados de derrotar se você estiver com a Dastrea fraco então o primeiro ponto talvez seria algo preliminar deixar o seu navio mais ou menos forte quando você estiver confiando no seu taco você vai para os mares e começa a causar o caos para que os mercenários que é aquele sistema que eu disse que remete ao GTA aquele sistema de estrelas de polícia para que os mercenários venham para cima de você tentar lhe atacar eles vêm na terra firme mas eles também vêm nos mares e ao virem nos mares muitos dos barcos que virão atrás de você são barcos justamente épicos são navios épicos você vai identificar pelo nível em dourado e pela coroa que está em cima e identificando que são desses navios justamente épicos para o troféu flagelo de Egeu você vai ter que derrotar você vai ter que afundar esses navios e aí a partir desse momento é muito simples é porradaria o pau vai comer você vai ter que atacar os navios derrubar eles e aí o troféu será seu identificar o navio épico é importante e achá-lo também então tenha algum nível de recompensa com os mercenários para facilitar nisso não esqueça de evoluir o seu barco para ter boas condições de fazer esses confrontos velocidade máxima parta um navio ao meio esse troféu nós vamos falar junto com a ira das amazonas parta um navio com uma tripulação composta só por mulheres se vocês perceberem um troféu complementa o outro um troféu pede para partir um navio inimigo ao meio e o outro para partir um navio inimigo ao meio com uma tripulação só de mulheres primeiro como é que você parte um navio ao meio você vai estar lutando com o navio o navio inimigo e você vai atacá-lo normalmente seja com lança seja com flash da forma como você quiser ou mesmo abarruando quando o navio adversário o navio inimigo estiver com pouca vida você vai tomar uma distância considerável desse navio adversário desse navio inimigo e vai centralizar o seu barco como se você fosse um touro e você vai querer dar uma chifrada você vai querer abarruar você vai querer bater com a parte da frente do seu navio no meio no meio do navio adversário só que o navio adversário tem que estar de lado então não é chifre com chifre você tem que dar no meio do corpo do navio adversário o navio inimigo ele tem que estar de lado e você vai ter que dar no meio dele para poder repartir isso com a vida dele fraca com a vida dele baixa para você bater no meio e destruir primeiro você vai ter que ter a distância depois você vai ter que justamente posicionar o seu barco e segurar o X é fundamental segura o X para você ganhar velocidade e poder partir o navio adversário ao meio ele estando com a vida fraca o troféu será seu uma animação indica quando você vai partir o navio ao meio então assim o navio não basta simplesmente destruir como qualquer coisa assim quando você está jogando tem que dar uma animaçãozinha do navio partido ao meio para você conseguir o troféu a velocidade máxima para a ira das amazonas basta você ir no navio quando você pausa o jogo vai no navio naquela parte de evolução de customização e você vai mudar a skin da sua tropa a skin da sua tripulação do navio uma das skins que você ganha com a Uplay justamente é uma skin de tripulação completamente feminina que é a tripulação das assassinas você pode então quando pausar o jogo no navio mudar a skin da sua tripulação para a tripulação das assassinas que é algo que eu pelo menos ganhei automaticamente pelo Uplay coloca a tripulação das assassinas e parta o navio ao meio você vai ter que fazer o que você fez para o troféu a velocidade máxima pode conquistar ambos naturalmente partir um navio ao meio para o troféu a velocidade máxima e para o troféu a ilha das amazonas é fazer a mesma coisa só que com uma tripulação feminina você pode tentar fazer as dois da mesma forma eu não consegui está até interessante falar eu fiz primeiro velocidade máxima e só depois eu fui atrás da ilha das amazonas mas você pode fazer no mesmo ação porque é a mesma ação justamente só que um deles pede para a sua tripulação ser justamente só de mulheres isso tem a ver com a skin não tem a ver por exemplo se você selecionou o alexus mas o alexus é homem não importa vale igual então a skin da tripulação tem que ser de mulheres quando você pausa o navio e customiza lá você consegue eu ganhei direto pelo Uplay foi só equipar justamente troféus de miscelânea a gente encerra o nosso completinar a partir dessa categoria que é a última justamente olhar de desprezo é o primeiro troféu recupere o olho do ciclope de uma cabra na cefalônia sem querer dar spoiler aqui depois que você completar o capítulo 1 desse jogo você tem que voltar para a cefalônia e no mapa do jogo identificar a área onde estão as cabras as cabras ficam próximas de um morro onde tem uma estátua nessa área da cefalônia não tem erro encontrando as cabras você vai ter que matar várias cabras várias cabras ao matar as cabras ou qualquer animal do Assassin's Creed Odyssey eles vão possibilitar que vocês luteiem os corpos desses animais ganhando itens de diversas naturezas para esse troféu um dos itens que você quer ganhar é um olho eu não vou querer dar spoiler da história vocês vão ver como isso chega a esse ponto mas esse olho dropa justamente de uma cabra na cefalônia após a sequência 1 só que ele dropa de uma cabra aleatória por isso você vai ter que ficar matando 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 e luteando 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 matou luteou matou luteou matou luteou as vezes as vezes as vezes você vai ganhar outros itens próprios dos animais que você mata mas o que você quer é o olho e ele vai cair eventualmente como é aleatório não há um local especifico para você encontrar não há uma cabra especifica que 100% das vezes vai dropar o olho mas basta você justamente ir na cefalônia após a sequência 1 e ir matando as cabras lá até esse olho dropar quando dropar é óbvio o troféu ainda não é seu você vai ter que fazer o lute pegar esse olho do cadáver e aí você ganha o troféu olhar de desprezo troféu brilhante adquira e equipe seu primeiro item lendário pela história principal o primeiro item lendário é a espada de Nicolaus você ganha o final do capítulo 2 do episódio 2 os itens lendários como nós falamos já aqui no complatinato são os itens dourados os itens na cor amarela justamente você vai ter que equipar eles para o seu personagem seja uma armadura seja uma arma é o necessário para ganhar esse troféu brilhante não importa a natureza do item desde que ele seja lendário e desde que você o equipe os itens lendários eles não podem ser vendidos então não precisa se preocupar assim com ah mas eu vendi eu perdi não eles sempre vão ficar com você a menos que você guarde no baú do navio mas ainda assim eles são seus estão lá no baú do navio basta você pegá-los depois para poder equipar são muito tranquilos assim de utilizar não há nenhum empecilho em si talvez o level apenas mas de resto é bem tranquilo para você utilizar e aí o play é sempre um grande aliado para você conseguir utilizar e ganhar esses itens para poder ganhar os troféus respectivos então aqui no brilhante se você já tiver um item lendário que você ganhou do you play ative ele na primeira oportunidade você vai ganhar basta equipar pode ser arma pode ser armadura tudo tranquilo para esse troféu brilhante credo fashionista ou fashionista equipe um conjunto de armadura lendária aqui a ideia não é apenas equipar um item lendário mas equipar todo um conjunto de armadura então aquela música antiga né cabeça ombro joelho e pés você vai equipar tudo da cabeça aos pés com uma armadura lendária tudo dourado com um conjunto completo isso é muito simples com o you play eu consegui com o traje do Ezio que você ganha pelo you play mas a oportunidade também desde o início do jogo com o traje do assassin's creed valhalla caso você não consiga com o Ezio com o valhalla vamos dizer que a you play bugou para você a recompensa ao matar os cultistas você vai ganhando conjuntos de armaduras não é um troféu perdível e no decorrer do jogo você vai ganhando esses conjuntos basta equipá-los eu cito os cultistas como exemplo mas existem outras oportunidades eu consegui isso aqui cara de primeira assim foi tipo sei lá com duas horas de jogo basta você equipar um dos trajes que você ganha com o you play que são trajes lendários eu coloquei o do Ezio e o troféu pipocô basta você equipar justamente as suas armaduras todo o set equipado você passará a ganhar esse troféu credo fashionista eu sou a lenda é o próximo troféu equipe uma arma corpo a corpo lendária e cinco partes de armadura lendárias esse troféu é uma combinação dos anteriores então você fez o credo fashionista você está com a armadura toda o conjunto da armadura lendária equipada basta que você coloque uma arma corpo a corpo então assim é o troféu credo fashionista só que com uma arma corpo a corpo a mais você tem aquilo lá tem o set de armadura colocado lendário e você vai colocar uma arma corpo a corpo lendária como equipada quando você fizer isso você ganha o troféu eu sou a lenda então é a armadura completa mais uma arma lendária novamente o you play é o seu aliado para a armadura você deve conseguir com o Ezio com a questão do Valhalla com a armadura do Valhalla tendo tudo equipado você coloca uma arma depois mas também se você essas recompensas do you play não caíram não é o fim do mundo você pode com o decorrer do jogo ir colocando e aqui não é necessariamente um conjunto viu galera assim a arma pode ser qualquer uma o conjunto é das armaduras e depois você coloca uma arma qualquer você vai conseguir isso aqui bem tranquilo na história como eu disse já no final do episódio 2 você ganha uma espada lendária com o Nicolaus junto com a armadura do Ezio enfim do Valhalla ou outra armadura que você consiga no jogo você consegue esse troféu bem tranquilamente toque de midas entalhe um efeito lendário em um item lendário colocar entalhes é algo que você faz no ferreiro eu estava falando disso mais cedo é como se fosse os encantamentos e uma arma no Skyrim por exemplo você vai no ferreiro e a sua arma que tem determinada propriedade vai passar a ter uma outra propriedade adicional a partir dos entalhes um entalhe lendário em um item lendário significa que você vai colocar um entalhe dourado em um item dourado algo muito fácil aqui talvez para conseguir esse troféu justamente se no início do jogo você seguir a minha dica de pegar o tridente do Poseidon é pegar o entalhe de respirar embaixo da água e colocar em um item já lendário que você possua no seu jogo então pegando o tridente do Poseidon e ganhando aquele entalhe de respirar debaixo da água que é um entalhe dourado que é um entalhe lendário basta que depois você pegue esse entalhe dourado junte ele a um item dourado que já no início do jogo você deve ter vá no ferreiro faça esse entalhe do equipamento pelo entalhe dourado pelo entalhe lendário que o troféu será seu é um troféu que você pode fazer já de imediato na sua primeira ou segunda jogada bastando você ter esse equipamento que eu acho que é fundamental do tridente do Poseidon e o entalhe de respirar debaixo da água colocando-o então em um item lendário que você possua no seu arsenal entalhe dourado em item lendário o troféu é seu e é muito simples recomendo que você faça com esse de respirar embaixo da água do tridente do Poseidon que é o que vai te acompanhar ao longo da jogatina para facilitar principalmente a exploração dos locais submersos eu tenho a força realize um ataque de avassalamento com cada tipo de arma troféu simples mas requer atenção cuidado existe quando você compra as habilidades no jogo uma chamada ataque de avassalamento ela é a habilidade que você tem que comprar para fazer esse troféu a resposta é também não é a única existe uma segunda você tem que comprar ataque de avassalamento e avassalamento com arco porque se o ataque de avassalamento te permite fazer avassalamento com todas as armas do jogo ele não te permite fazer com o arco que é justamente uma das armas do jogo então com o ataque de avassalamento você vai conseguir fazer avassalamento com todas as armas do jogo menos uma que é o arco para fazer com o arco e ganhar o troféu tem a força você tem que fazer justamente utilizando a habilidade avassalamento com arco que você ganha na janela na coluna do caçador das habilidades de caçador agora vamos com calma comprou o ataque de avassalamento você está habilitado a fazer avassalamento com seis armas comprou avassalamento com arco você está habilitado a fazer avassalamento com o arco basta você ir alternando o avassalamento você faz com a barra de especial do jogo você tem que ter três barrinhas de especial e você aperta o R1 R2 para poder utilizar o avassalamento para poder fazer esse avassalamento você vai utilizar e ganhar o troféu eu tenho a força você vai utilizar a espada tendo três barrinhas de especial você aperta R1 R2 e vai fazer avassalamento com a espada você vai utilizar a adaga vai utilizar o R1 R2 para fazer avassalamento com a adaga armas pesadas R1 R2 faz avassalamento com armas pesadas lanças mesmo esquema cajados mesmo esquema lâminas pesadas mesmo esquema isso tudo com ataque de avassalamento essa habilidade por fim você compra avassalamento com arco e faz o avassalamento com arco também tendo o especial como você pode fazer isso simples assim cara eu acho que o troféu já está bem explicado mas eu quero deixar a última dica assim eu fiz isso cara muito rápido lembra que eu falei lá da questão de você enfrentar inimigos nos fortes e os inimigos não param de vir e tal pois bem como os inimigos não param de vir é uma boa oportunidade para você fazer isso mas também de você memorizar onde você está então eu diria para você fazer esse troféu assim na sequência não deixe esse troféu assim ah eu vou fazer um pouquinho aqui na hora 1 do Odyssey e eu vou continuar esse troféu lá na hora 80 não cara faz isso aqui de uma hora para o outro faz assim tipo em 30 minutos você faz esse troféu menos 10 minutos você faz esse troféu então assim como é que você vai fazer na sua no seu inventário lá nos seus equipamentos equipa uma espada faz o avassalamento com a espada já bota a adaga e vai seguindo a ordem que as armas aparecem as categorias elas são divididas em categoria então não tem erro fez o avassalamento com a espada já bota a adaga fez o avassalamento com a adaga já bota a arma pesada e assim vai indo mesmo que você morra não importa se vai morrer ou não o troféu não vai ser perdido o seu progresso não e assim você vai caminhando quando você ver que terminou todas as categorias até embaixo lá no seu inventário aí bote a arma que você quiser faça o avassalamento com o arco e o troféu será seu é assim que eu fiz e é assim que eu recomendo faça isso aqui de uma vez não precisa ser no mesmo combate não é no mesmo combate esse troféu é ao longo do jogo mas faça de assim logo, entendeu? não deixe um pouco aqui um pouco lá que daqui a pouco você já não sabe o que que fez então é um troféu relativamente simples não é para se complicar com ele mestre da guerra mate o líder de qualquer região com poucos recursos além de megares como é que você vai fazer isso? qualquer ilha do jogo que eu vou falar agora são aptas a fazer esse troféu céus delos íconos samus paros naxos cos hidra sérifos milos tera anaf e nisáfonos cara assim em geral qualquer lugar desse jogo basicamente você vai matar muitos líderes no jogo e para ganhar esse troféu não pode ser em megares é o primeiro requisito o segundo requisito é que o local esteja enfraquecido com poucos recursos existe um sistema aqui que é um sistema entre aspas de reputação da sua da região da região é mais ou menos como você faz no GTA San Andreas para enfraquecer uma gangue você vai tirando territórios delas vai tirando reputação dessa gangue você vai atacando os territórios da gangue matando inimigos lá dos balas por exemplo no GTA San Andreas até estourar um território de gangue é assim que funciona aqui no Otis você vai num território e você vai começar a atacar as propriedades daquele território você vai botar fogo em equipamento você vai matar tenentes você vai fazer as atividades os pontos de interrogação basicamente dos locais dos cenários dos grupos dos bairros digamos assim se fosse o GTA San Andreas você vai nos locais nas ilhas e vai atacando as propriedades daquela ilha nos pontos de interrogação vai completando as tarefas os pontos de interrogação e o natural você consegue ao fazer isso você vai estar enfraquecendo aquela região você vai estar enfraquecendo o poderio daquela região quando a região estiver enfraquecida completamente o poder da nação que é indicado à direita quando você completa essas tarefas aparece uma legenda com o poder da nação à direita quando o poder da nação estiver enfraquecido próximo do zero você deve matar o líder e ao matar o líder que aparece no mapa com legenda aparece a localização do líder ao matar o líder você vai ganhar o troféu mestre da guerra então assim primeiro matar o líder em uma região que não seja Megares depois disso essa região tem que estar enfraquecida esses dois fatores combinados te dão o troféu mestre da guerra região enfraquecida não pode ser Megares e você tem que matar o líder basicamente isso infame eleve a recompensa por você até o nível máximo a recompensa nesse jogo ela tem um sistema próximo das estrelas do GTA San Andreas então conforme você vai fazendo as ações vão vindo polícias que aqui são conhecidos como mercenários atrás de você no canto inferior direito é mostrado em vermelho o seu nível de procurado e o nível de procurado sobe de categoria conforme aparecem capacetes na cor vermelha quanto mais capacetes estiverem marcados na cor vermelha no canto inferior direito mais inimigos maior será o seu nível de procurado justamente para você chegar no nível máximo de procurado devem existir cinco capacetes de procurado para você ganhar o troféu infame o nível máximo é o de cinco capacetes seriam cinco estrelas no GTA por exemplo quanto mais capacetes aparecerem mais elevado é o seu nível de procurado e para elevar o nível de procurado é tocar o terror para fazer esse troféu infame o que eu sugiro é ir numa cidade populosa que tenha muitos civis e começar a matar todo mundo lá matar os civis até o seu nível de procurado ir subindo ignore mercenários ignore qualquer pessoa que apareça que não sejam civis e vá matando um civil atrás do outro até você ir elevando o seu nível de recompensa até você ir levando os capacetes que aparecem quando tiverem cinco capacetes de procurado o troféu infame será seu muito simples basta fazer numa área populosa e matar os civis heróis sob contrato vença sua primeira conquista em terra em qualquer região exceto megares na jornada heróica ele fala exceto megares porque megares você ganha na história principal então isso aqui tem que ser alguma coisa que não seja na história principal as batalhas de conquista aqui são muito parecidas com a exceção do domínio que eu falava antes você vai enfraquecendo as regiões do domínio só que em vez de matar o líder que é para fazer o troféu mestre da guerra que a gente estava falando agora há pouco você vai liberar ao enfraquecer as regiões uma batalha por aquela região e aí você pode se associar ou a Atenas aos atenienses ou você pode se associar aos espartanos é muito simples e é indiferente para esse troféu se você vai se associar entre os espartanos e os atenienses basta que você enfraqueça a região e para isso você vai fazendo as atividades que tem naquela região as atividades que tem naquela área não pode ser megares lembrando porque megares não conta para o troféu e ao enfraquecer a região você vai liberar uma batalha por aquela região não importa se você se associar espartanos ou atenienses que são as bandeiras azuis e vermelhas da batalha e você vai conversar com um general de qualquer um dos lados que você escolher e fazer a batalha de conquista daquela região a batalha de conquista tem um um segredo eu diria para você fazê-la mais tranquilamente foque apenas nos líderes existem batalhas de conquista mais fáceis existem batalhas de conquistas mais demoradas e complicadas nenhuma é necessariamente difícil ela só tem um esquema que eu brincava durante as lives que me lembrava um pouco Fall Guys porque parece um minigame não é tanto uma questão de dificuldade na batalha mas você tem que focar nos líderes o que você quer fazer é que a força do exército inimigo acabe antes do que o seu então não é assim quantos você mata ou quanto tempo você sobrevive você quer matar os caras importantes para o exército adversário os caras que tem a força os caras que lideram eles então você já corra começou a batalha por região para você passar as batalhas de região corra pelo mapa até encontrar tenentes até encontrar líderes encontrou alguém com uma marcação sobre a cabeça vá lá e mate ele matou esse já faço repito o processo vai correndo encontra outro líder já mata outro líder e vai correndo e sempre assim um atrás do outro ignore inimigos fracos foque apenas no líder porque assim a força do exército inimigo vai decrescer mais rapidamente do que se você estiver atacando qualquer zé ninguém na batalha é fundamental que você acabe com a força do inimigo do exército inimigo rapidamente para você conseguir terminar qualquer batalha de um modo tranquilo é importante ser ágil é importante ser rápido não perder tempo nessas batalhas por território e focar nos líderes é o que eu recomendo focando nos líderes você vai vencer todas as batalhas por região é muito tranquilo e assim novamente não pode ser megares você enfraquece a região quando aparecer no mapa você pausa o mapa vê a legenda aparece uma bandeira azul ou vermelha não importa você vai numa ou vai na outra basta você completar a batalha vá atrás dos líderes apenas você vai conseguir com tranquilidade esse foi o último troféu do como platinar espero que a gente tenha podido ajudar quem queira platinar esse jogo mais uma vez o como platinar não foi curto uma hora e trinta e sete agora nesse momento de vídeo aqui mas eu realmente espero que essa uma hora e trinta e sete tenha sido proveitosa por favor o Assassin's Creed Ordens galera é um dos vídeos que mais me deixou feliz porque o pessoal comentou pô ficou legal consegui platinar tranquilo e tal então por favor se você gostou ou se não gostou enfim deixa um comentário que eu gosto de ler eles depois pra de alguma forma a gente poder melhorar nas próximas edições espero que esse vídeo tenha ficado à altura do Ordens lá que eu gostei muito das respostas pessoal pelo jeito gostou bastante e o objetivo aqui é sempre ajudar então no como platinar é só isso realmente que a gente quer aqui no canal ajudar todos a poderem platinar esse jogo esse grande jogo um jogo de muita qualidade da franquia Assassin's Creed por hoje a gente se despede agradecendo a quem nos acompanhou desejando boa sorte na platina do Odyssey se é isso que você procura fiquem bem muito obrigado nos comentários estão os agradecimentos não esqueçam galera não foi por mal mas tinha muita 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 gente que me ajudou na platina do Odyssey nos comentários sai lá o nome de todo mundo espero que o pessoal comente lá pra mim deixar o like e deixar os agradecimentos particularmente a todos lá muito obrigado agora sim a todos pelo apoio neste vídeo na série do Assassin's Creed Odyssey platina ao vivo fiquem bem e até a próxima